Muito bem, pessoal, estamos aqui no nosso Ficpedia Live em caráter extraordinário, hoje dia 11 de março, como diz aí o jargão de mercado, o bicho pegou, né, seu Jacinto? E aí eu já corri atrás do Jacinto, falei, Jacinto, vamos fazer essa live, desde ontem eu já estava sentindo aí a necessidade de trazer mais um especialista em fundos imobiliários aqui para me ajudar a, eu não vou dizer tranquilizar, nem colocar pilha, eu acho que o nosso papel não é nem uma coisa nem outra, nosso papel é tentar mostrar para vocês um pouquinho mais sobre o que é o produto fundo imobiliário, eu acho que esse é o ponto mais importante. E eu trago hoje o Jacinto Santos, que além de um profissional competentíssimo, né, que tem a responsabilidade de fazer análise às carteiras recomendadas do Funds Explorer, é um amigo, é uma pessoa que eu gosto, assim, de coração mesmo, que conquistou um espaçozinho aqui, entrou e ficou, né, Jacinto? Poxa, assim espero, Baroni, poxa, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer aqui fazer essa live com você, estar no FicP, já falando sobre o assunto que a gente gosta pouco, né, fundos imobiliários, né, Baroni? A gente quase não fala, né, e o pessoal está chegando aí, devagarzinho vai chegando todo mundo aí, meu querido amigo Vani Coelho, que vai fazer uma live comigo, ele vai fazer 80 anos de idade, e já prometeu fazer uma live comigo para comemorar os 80 anos dele, o Yuri também, que é um amigo daqui de Goiânia, que sempre acompanha o nosso trabalho, inclusive presencial, toda vez que eu faço uma palestra, um aqui, outro ali, o Yuri está por lá. Ô Jacinto, vamos falar um pouquinho, o pessoal fica nessa euforia toda, e de repente muda o braço da Viola, como diz aqui na minha terra, e agora já fica em pânico, mas olha, eu acho que o trabalho educativo que nós estamos fazendo está surtindo efeito, por incrível que pareça, eu não fui bombardeado por mensagens, claro, uma coisa aqui, outra ali, a dúvida vem, obviamente, mas eu não senti um pânico generalizado dessa turma que nos acompanha aqui de fundos imobiliários, eu acho que o mercado de ações ficou mais assustado, já começou a sair algumas notícias aí de fundos de investimento, fundos de investimento que vão ter problemas agora de liquidez, com quedas muito grandes, porque operam vendido, é aquilo que eu sempre brinco quando eu estou presencial, se as pessoas olhassem direitinho o que está dentro dos fundos, multimercados, tudo, é igual bula de remédio, ninguém toma, então aquela brincadeira que eu sempre falo, agora o pessoal está vendo que não é bem uma brincadeira, que existe sim um fundo de verdade, e o fundo imobiliário, nessas horas, ele acaba se tornando um ativo defensivo, e mais do que isso, a gente saiu de um yield de 0,35, 0,40 ali em dezembro, muitos fundos agora voltando para o patamar de 0,60, os compradores já vão começar a aparecer de novo, porque sabem que uma hora esse vírus passa, uma hora essa vacina aparece, e esse estresse todo diminuiu, e quem compra 0,60, aposenta mais rápido do que quem compra 0,40, certo, seu Jacinto? Dá uma aula de matemática para a turma aí. Exatamente, Barone, é assim, a conta é bastante simples, basicamente é o yield de mercado, obviamente o rendimento ali recebido por cota, dividido ali pelo preço da cota de mercado, no final do ano passado em que o IFIX subiu 36%, o yield está um pouquinho machetado, perto ali de entre 0,4, 0,45 para alguns fundos, obviamente quando você tem essas quedas, a cota, a mercado cai, então o yield ele se eleva, então é o seguinte, obviamente que esse momento que a gente está vivendo agora, é um momento óbvio que é um momento um pouco de cautela, que nos exige um pouco de cautela, só que o seguinte, o investidor, que nem você falou, Barone, de fundo imobiliário, sabe que, sabe que, primeiro, o fundo imobiliário por pertencer de um ativo de natureza imobiliária, ele tem menos risco que uma empresa, ele tem menos risco, é a própria natureza do ativo, você tem ali um fluxo de geração de renda recorrente ali, obviamente que varia a cota, varia, esse fluxo também varia, dependendo do nível das despesas do fundo, ao longo dos meses, só que o seguinte, você vai receber ele, num período de tempo ali, bastante atrativo, que é mês a mês, o que faz com que muitas pessoas, estudem os ativos, estudem os fundamentos, e percebam que, na verdade, não é, existe sim, essa queda, mas essas coisas, que isso é passageiro, sim, isso é um vírus, na verdade, que, enquanto o seguinte, essas quedas, tá, Barone, eu até venho falando para algumas pessoas que me seguem ali no Instagram, que é o seguinte, eu vejo como uma oportunidade para redução de preço médio, tá, você já, que você já tem uma carteira, aquele investidor que já tem uma carteira, simplesmente, você compra mais ativos, reduzir o seu preço médio, você reduz o seu preço médio da carteira, é uma oportunidade, né, é uma oportunidade para usar mais eficiente, de modo mais eficiente, o seu orçamento. Agora, o que é mais curioso, Jacinto, é que se a gente coloca uma régua no gráfico do IFIX, a gente vai perceber que ele está ainda voltando para o patamar de outubro, o problema é que as pessoas têm memória curta, as pessoas têm memória curta, veja as suas notas de corretagem, veja quanto que você pagava num XP MOLS, num VISC, num VERITAR, há seis, sete meses atrás, não é muito diferente desses valores que nós estamos vendo hoje, em alguns casos, eles estavam até menores, o problema é que a gente deu uma estilingada de outubro para dezembro, e as pessoas fantasiaram que o final ali de dezembro era o patamar correto, não era, não era, então, se o fundo imobiliário está voltando por coronavírus ou por um choque de realidade, não sei e não nos interessa saber, o que eu sei e posso afirmar é que hoje, olhando hoje, vamos supor que eu cheguei da lua hoje, cheguei de Marte, em qualquer lugar, cair na terra aqui hoje, eu não estou sabendo de nada o que está acontecendo, se eu olhar os preços hoje dos fundos imobiliários, me parecem muito mais coerentes do que eu estava vendo em dezembro, se eu chegasse de Marte em dezembro, eu ia achar que tinha acontecido alguma coisa, que eu não sei o que é, hoje, se ninguém me falar nada de coronavírus, para mim, o valor hoje é muito mais adequado, um fundo de papel negociando com 5, 10% de ágil, me parece muito mais coerente do que quando está negociando a 40%, um fundo de fundos alinhado com o valor patrimonial, os fundos de tijolos pagando um yield coerente com o prêmio de risco, não é verdade, Jacinto? Então, me parece que dentro... Agora, quando a gente fala de ações, que não é a minha e nem a sua especialidade, aí muda um pouco, porque você está mudando as expectativas de resultados, empresas têm negócios e negócios têm resultados, isso pode resvalar lá na frente no fundo imobiliário, quando o PIB talvez não cair, ou possivelmente o mundo entrar em recessão, o Brasil entrar em recessão, aí sim a gente pode ter uma sensação de novo, que nós vivemos em 2015, 2016, daquela questão dos aluguéis amassarem de novo, aquelas coisas todas. Mas aí entra o perfil que nós temos, e eu sei que você tem também, de montar uma carteira mais defensiva, mesclando contratos atípicos, para que você tenha um pouco mais de proteção, com fundos de recebíveis, que tem também um lastro creditício ali, que faz sentido. Então, Jacinto, no fim do dia, vale a maturidade do investidor, que é o que a gente sempre bate. Quando a gente fala que a gente tem que investir em conhecimento, o pessoal fica, fala do fundo tal, fala do fundo tal, fala do fundo tal. Mas quando você investe em conhecimento, se é o fundo A, B, C, D ou E, não importa. O que importa é o teu discernimento, para que lado que você quer caminhar. Falei bobagem, seu Jacinto? Não, imagina, Barone, eu acho que é isso mesmo. É assim, quanto mais estudo, mais conhecimento você tem, e mais independência você, investidor ou investidora, tem para fazer a sua própria tese de investimento, a respeito de um determinado fundo imobiliário. Aí, você, obviamente, você começa a estudar, mas não só o ativo, mas o seguinte, o negócio por trás daquele ativo, o negócio que faz a geração de renda daquele ativo. Exatamente. E você tocou num ponto muito importante. Quando você estuda, cria-se uma tese, cria-se um conceito, a pergunta que as pessoas me fazem, me fizeram, Barone, e agora? Agora nada, agora você segue o seu plano. Ou seja, eu estou numa viagem de avião, um voo de uma hora, duas horas, no meio do caminho eu tenho uma turbulência, então o que eu faço? Eu pulo de paraquedas do avião? Não tem sentido, né? Ou eu vou para a lua, eu pego e ligo o motor, saio da esfera terrestre e vou... Não existe isso. Então, assim, eu acho que a impressão que me dá é que as pessoas compram uma cota de um fundo imobiliário com o discurso de aposentadoria, ou seja, quando eu tiver 60, quando eu tiver 70, cada um tem a sua meta, não importa. E, de repente, uma derrapagem que tem em nível global, isso faz com que as pessoas mudem radicalmente os seus planos. Eu acho que é justamente ao contrário. Estas... Eu não vou chamar de oportunidade, fica parecendo que eu estou vibrando com um coronavírus, com um vírus matando pessoas. Não é isso. Mas eu acho que, a partir do momento que o mercado faz essas correções, ele está entregando para você uma oportunidade do ponto de vista matemático de acelerar a sua aposentadoria. A brincadeira que eu faço é, se você tivesse ganho na Mega Sena, em dezembro, investido tudo em fundo imobiliário, e você ganhar na Mega Sena hoje, investir amanhã tudo em fundo imobiliário, onde que você estaria melhor, Jacinto? Pô, é óbvio. Eu vou comprar mais fundos imobiliários a um preço melhor para ter um yield melhor. Então, pronto. Então, se você fizer uma conta de padeiro, você vai aposentar com pelo menos uns 20%, 15%, 20% a mais. É isso que eu não consigo, às vezes, entender na cabeça das pessoas. Mas, claro, Jacinto, eu estou no mercado há 23 anos, mas no mercado de renda variável há 17, 18, alguma coisa assim. A gente já viu muita coisa. Eu lembro da crise de 2008, que eu estava em um evento em Goiânia, evento de gestão de projetos, essas coisas, e as pessoas se desesperando, dando circuito breaker, o pessoal estava começando a aprender, o pessoal sai com notebook, que não tinha celular. O pessoal saindo com notebook desesperado para vender aquela coisa toda, e eu super tranquilo, por quê? Porque na minha cabeça estava bem claro a tese. E vou além, e vou além. Muita gente achando que tesouro direto não cai, cai também. Juro futuro subiu, a marcação a mercado derruba também. Então, nessas horas, o que salva realmente é um CDI clássico, pós-fixado. E agora eu já quero emendar com uma pergunta, Jacinto. Explica para a turma aí, a diferença entre a reserva de emergência e a reserva de oportunidade. É o seguinte, tá? Existem diferenças. primeiramente, é conceitual, tá? Assim como você vê, é conceitual. A reserva de emergência, com o próprio de emergência, você precisa ter algo investido de alta liquidez, de alta liquidez. Alta liquidez, assim, por exemplo, é algo que permita você resgate no máximo de mais um. Não mais do que isso. A reserva de emergência é para comprar um pneu do carro que furou no meio da estrada num sábado à noite. Perfeito, perfeito. D mais um, D mais um, estourando. Uma reserva de emergência no ativo altamente líquido, muito provavelmente, você tem um CDB aí de alta liquidez, alta de liquidez, que também é tranquilo, um título do Tesouro, ou um fundo de renda fixa com uma baixa taxa de administração, que você tem muitos renda fixa, que tem uma taxa de administração que é menor, inclusive, que a taxa da CBNC, que é de 0,3 ao ano, se não estou enganado. É menor. Então, é o seguinte, você tem a reserva de oportunidade. A reserva de oportunidade é o seguinte, é aquele caixa, aquele dinheirinho ali que você tem parado na conta, que, obviamente, você pode ficar investido, pode ficar investido também, mas eu deixo ali parado na conta, por exemplo, para surgir alguma oportunidade, como está surgindo agora, de redução de preço médio, você fazer aquisição, transfere para a corretora, faz uma TED, e uma hora está na corretora, basicamente, e você adquire o ativo. Ou seja, a oportunidade é caixa, é cash. A ideia de emergência é o seguinte, é alta liquidez. Porque o que o Marulio falou, se você precisar trocar o pneu do carro, você já tem. Isso, Exatamente. Não estamos incentivando e nem desinvent... Oxê, não estou dando conta de falar a palavra, todo mundo entendeu. Incentivando e nem desincentivando as pessoas até em uma coisa ou outra. Mas é que bom que fique claro que quando você tem uma reserva de oportunidade, nessas horas, você acaba também fazendo boas compras. De novo, o investidor iniciante, ele é muito ancorado nisso, porque isso dá conforto para ele. Ele consegue aproveitar e isso dá mais conforto. Então, eu sempre falo, Jacinto, para os investidores mais iniciantes, esses conceitos têm que estar muito bem usados e praticados. Para os investidores, talvez, menos iniciantes, que não se incomodam tanto com esse tipo de movimentação do mercado e que têm mais traquejo para lidar com o mercado, eu falo que aí ele mesmo vai ser dono de si, vai ser dono da sua capacidade ali. Muitos deles têm conta margem em corretora e acabam conseguindo fazer essa reserva de oportunidade em três dias, dois dias, no caso. Então, eu falo o seguinte, o mais importante é que você entenda a diferença como você bem explicou aqui. Ô, Jacinto, vamos entrar num outro tema aqui. Volatilidade. As pessoas aprenderam, e o Tiago fala muito disso, a volatilidade do fundo imobiliário é mais baixa que a volatilidade das ações. Então, é quase que uma coisa que fica sendo martelada na cabeça das pessoas. Só que o que eu digo de você é o seguinte, e tem muita gente chegando aqui agora já na nossa live, viu, Jacinto? Ah, ótimo. Que é a volatilidade da renda. Ou seja, o vírus, no curto, curtíssimo e médio prazo, ele não muda uma renda. Ele não é capaz de mudar uma renda. Talvez no médio, longo prazo, se isso tudo não for controlado de alguma maneira, essa pandemia, epidemia, não for controlada de alguma maneira, pode resvalar, principalmente nos ativos como de shoppings, que você tem uma renda voltada muito para o consumo, para o trânsito das pessoas. Boa parte das receitas de um shopping vem do fluxo de veículos. Se você diminui, fluxo de veículos, fluxo de pessoas. Se você diminui o fluxo, você naturalmente pode diminuir. Mas, num primeiro momento, Jacinto, no curto, médio prazo, não há muito sentido de você ter um impacto na renda. Então, eu diria que a volatilidade da renda é ainda menor do que a volatilidade das cotações, correto? Sem dúvida, sem dúvida. A volatilidade que é basicamente a variação dos retornos, para quem gosta de, por exemplo, de medidas técnicas, eu diria, por exemplo, você abrir o Excel e utilizar o desvio padrão, que é uma medida de desvio que é muito utilizada para medir e bem surar a volatilidade. Mas vamos lá. poxa, a variação da renda de si, que é a dos rendimentos dos dividendos, ela é muito menor, ela é muito menor, poxa. Então, realmente, é preciso de algo, na minha visão, tá, Baroni, mais extremo, tá? Por exemplo, vamos supor que isso realmente aconteça com o coronavírus e existe um contágio em nível nacional e em nível nacional e larga escala. Então, é o seguinte, as pessoas realmente vão parar de ir em lugares que existe aglomeração de pessoas como, por exemplo, os shoppings. Vamos parar de ir, aí realmente, você tem menor fluxo, você tem menor receita, o shopping provavelmente vai ter que renegociar os aluguéis com os lojistas, né? Não só os shoppings, mas também, assim, num outro momento, algumas empresas vão ter alguns atrasar, vão atrasar alguns aluguéis, algumas carências serão concedidas, tá? Por exemplo, de comparação... Mas isso, mas isso num cenário já recessivo que você está falando. Perfeito, exatamente num cenário que já, realmente, assim, contagem em larga escala a nível nacional, né? Aí, por exemplo, o que a gente pode fazer uma comparação, tá, Bada? Pelo menos, ao meu ver, assim, uma comparação é o mais próximo que a gente tem, mas não é o ideal, por exemplo, com a greve dos caminhoneiros, em que você tinha uma restrição de movimentação muito grande, que aconteceu, obviamente, que algumas empresas deixaram de pagar alguns aluguéis, aí teve que negociar, teve que dar alguma carência, mas foi por um tempo limitado. Eu acho que a reação pode ser similada, pode ser similada, não estou dizendo que vai, tá? Eu não tenho modo de dizer, mas eu acho que pode ser similada. Sendo bem honesto, é claro, é óbvio, para que eu não seja mal interpretado, mas o coronavírus, ele mata as pessoas, né? Assim, eu não sou especialista, mas, enfim, tem pessoas que morreram e estão morrendo. Ok, mas do ponto de vista estrutural, a greve dos caminhoneiros, ela mexeu mais com o país, né? Sim, realmente, ela mexeu mais. É que é o seguinte, o... Porque você para tudo, né? Você para o combustível, tudo, as pessoas param, você não consegue chegar comida mais na casa das pessoas, né? Exatamente, o nível de restrição foi absurdo, tá? Porque eu acho que o coronavírus, desculpa te interromper, Jassa, mas é porque o coronavírus, eu acho que você consegue se prevenir, porque a minha esposa, quando estava grávida, de um dos meus meninos, eu não lembro qual, eu juro que eu não lembro agora aqui, a gente estava com aquele problema do H1N1. Rapaz, e ela queria ir num cinema, rapaz, parecia um preparativo de guerra para ela ir. Aí usou luva, usou máscara, porque ela estava grávida já, e estágio, aquele estágio que era um de risco maior, mas ela queria ir, e a gravidez, ela acabou ficando mais quieta, porque estava nesse problema do H1N1, mas ela queria ir no cinema. Foi um procedimento de guerra para ela ir no cinema, foi, graças a Deus, deu tudo certo. Então, o coronavírus, por pior que seja, você consegue usar uma máscara, usar equipamentos, você consegue não ficar muito próximo das pessoas, e a vida segue. Agora, na greve dos caminhoneiros, não, não tem como, não chega comida na sua casa, não chega combustível, você não consegue ir trabalhar, o ônibus não anda, nada anda, nada. Eu, do ponto de vista, pelo amor de Deus, não me interpretem mal. O coronavírus mata, tudo bem. Eu estou falando do impacto na vida das pessoas. no impacto, perfeito. Exatamente. Então, do ponto de vista de fundo imobiliário, me preocuparia muito mais a greve dos caminhoneiros do que o... Sim. Mas, de novo, não me interpretem mal, eu sei que um mata, o outro não, mas eu acho que o coronavírus, em algum momento, tem uma vacina, em algum momento, você vai criando mecanismos de proteção, mas a vida das pessoas vão continuar. Agora, sem como se locomover, já fica mais difícil. O Jassa, algumas emissões vão micar, né? É, a janela fecha, Baroni. A janela fecha. Aí, assim, aí eu penso assim, poxa, por que eu vou ter o trabalho de ligar na corretora, de me identificar para fazer a subscrição, se realmente no mercado secundário eu compro a cota com um preço muito melhor? Agora, Jassa, que ninguém nos ouça, que ninguém nos ouça. Nós temos algumas dezenas, aliás, algumas centenas de pessoas nos acompanhando, que elas não nos ouçam. Mas tem muita emissão que está saindo agora, né? Que, na verdade, já está ali na terceira, quarta emissão, mas quando fez a segunda, terceira, o preço estava muito mais embaixo. Ou seja, se essas emissões micarem, e o preço vier mais ajustado com aquilo que a gente viu há seis, sete meses atrás, eu não estou falando há seis, sete anos, eu estou falando há seis meses atrás, a gente não vai achar tão ruim assim também, né, Jassa? Vamos raciocinar. É, não vamos contar o milagre, aliás, não vamos contar o santo, só vamos falar do milagre. Emissão há 120, 130, que ontem estava acontecendo há 100, 105, 102, 105. Ontem, ontem, há seis meses atrás. Então, me parece que é uma volta à realidade, Jassa. Por incrível que pareça, eu estou enxergando esse movimento do mercado de fundos imobiliários, eu não tenho competência para falar de ações, de fundos imobiliários, eu estou enxergando como uma volta à realidade, sendo bem honesto com você, viu? Não, realmente, alguns fundos imobiliários estavam com esse preço de emissões lá em cima, né, que nem você falou, você teve a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, o preço lá em cima, aí quando aconteceu isso, é, a janela fecha, o que vai acontecer? Vai devolver tudo. E o povo começou a ficar bravo porque estava fazendo abaixo do VP, isso que é aquilo, aí o sugestor fala, então tá bom, é assim, então vamos jogar lá para cima. Exatamente, exatamente, isso acontece, né, muitas emissões, inclusive, tá, Baroni, acho que teve uma recente aí, de um fundo imobiliário para desenvolvimento residencial, que na verdade, não consegui, teve que adiar porque não conseguiu captar, né, aí, esticou um pouco o cronograma, obviamente conseguiu, já tá na bolsa, mas teve que esticar um pouco o cronograma, então você vê que algumas coisas, já assim, não começam a dar tão certo assim, tá, né. Ô, Jassa, quando o mercado deu aquela esticada, tudo, a gente recebeu aqui algumas perguntas de, não só nessas lives, plantão de dúvida, como também pelo e-mail, aquela coisa toda, né, pô, agora não é hora de sair do fundo, a pergunta que eu mais ouço, não é hora de sair do fundo de CRI, o fundo de CRI, eu falo, gente, se você pega um time e me tira o zagueiro, você vai começar a tomar gol, enquanto tá todo mundo atacando, você não vê isso, né, mas quando você tira o zagueiro, que você vê o gol, então agora o pessoal vai ver que o fundo de CRI faz total sentido na carteira, ou seja, ele vai se, só aparecer de novo, ele segura melhor ainda, se o CDI voltar a sumir, ele segura melhor ainda. Ele segura também, ele segura também, eu acho que o fundo de CRI é muito interessante, porque, poxa, e outra coisa, né, Barone, fundo de CRI não tem vacância, olha quem chegou aí, o Danilo, o Danilo, eu vou te mandar o link para você entrar aí, vou te mandar o link, Danilo, fica no seu WhatsApp aí, se você tiver conseguindo entrar para dar um alô para a gente, o Danilo chegou aqui, deixa eu mandar no WhatsApp para ele aqui, o Danilo, eu te mandei o link do convite para você entrar na live aí, meu amigo, você é bem-vindo, tá bom? Você conhece o Danilo Bassos de vez em quando, né? É, de CRI, poxa, o FID de CRI, assim, não tem vacância, né, Barone, não tem vacância, o fluxo de recebimento, na veia, exatamente, recebe quase que instantaneamente o fundo, e além disso, o FID de CRI vencem vários CRIs. É, mas é aquilo que eu falo, Jassa, quando o time está atacando, e eu vejo o técnico colocando mais meio de campo, mais ataque, mais meio de campo, eu já fiz quatro gols, agora eu quero fazer cinco, seis, é perigosíssima essa postura, então agora as pessoas começam a entender que o fundo de CRI tem o papel dele, ele é um fundo de papel que tem um papel dele, não espere dele, aquilo que ele não pode, não espere que um zagueiro faça um gol, de repente você pode ter na sua carteira um fundo de CRI que foi a melhor rentabilidade do ano, mas isso foi um zagueiro que correu na área, bateu o escanteio, bateu de cabeça e fez o gol, ele não foi feito para fazer gol, ele não foi feito, ele foi feito para segurar, nessas horas, é ele que vai segurar o Rojão, a volatilidade dele vai ser ainda menor, a rentabilidade vai ter viés de alta em alguns casos, em alguns casos vai ter viés de alta, por quê? Porque vão ter CRI sendo pré-pagos, exato, está certo, seu Jassa? É, exatamente, vai ter pré-pagamento de CRI, então realmente eles são um ativo aí para estudar, para colocar, que vale o estudo para quem sabe terem carteira, e além do mais, Baroni, existem alguns CRIs aí, olha o Danilo, Existem alguns CRIs, inclusive, poxa, pela própria natureza do CRI, eles pagam o yield ainda maior, ainda maior, que são chamados high yields, então é o seguinte, imagina só, no período de CRIs, você tendo um fundo imobiliário que tem CRI que paga, por exemplo, 12% ao ano real, acima da inflação, poxa, assim, no momento de, vamos dizer assim, de CRIs, aspas, pagando IGPM, no IPCA mais 12, poxa, é um baita yield. Exatamente, é isso aí, se for concurso de feiura, eu não sei quem ganha aqui agora, viu, agora o negócio ficou complicado. Fala sério, fala sério, eu acho que eu fico em terceiro aqui. Ô Danilo, ô Danilo, e aí, joga fora as bobagens que nós falamos e fala alguma coisa boa aí para a gente, vai lá. Cara, eu estou até emocionado, eu vendi meu apartamento sexta passada, você acredita? Ou seja, depois de três anos. Sua mulher vai fazer uma estátua aí para você, né? Depois de três anos, eu não sei se ela vai não, cara, se ela vai ficar com medo, não vai, mas, cara, eu estou gostando da brincadeira, né? Você está... Agora que as crianças dormiram, que eu fui ver as coisas aqui, alguém colocou até que o Ibov Futuro já está dando uma queda aí para amanhã também, e, pô, então, de repente... Posso confessar um segredo para vocês? Pode falar. Nós estamos com quase 500 pessoas aqui nos acompanhando, que ninguém nos ouça. Eu nem sabia que teve circuito breaker. Eu estava fazendo minhas coisas, estava envolvido com minhas coisas, de repente chegou um WhatsApp de um cara que acompanha nosso trabalho aqui e tudo. O pessoal, e agora? Circuito breaker de novo, e agora? Como é que fica? Eu falei, cara, não tinha nem visto, cara. Aí depois que eu fui ver. O problema é que o pessoal acha que investir é ficar acompanhando o home broker, né? Aí a coisa complica, Claro, a gente pode olhar, a gente pode deixar aberto assim para dar uma saqueada, isso não faz mal para ninguém, mas ficar nessa nóia a coisa complica. Danilo, qual o setor aí que você acha que seria o primeiro a sofrer? Pode ficar tranquilo aí, Danilo, a câmera está firme, deixa nessa posição. Tá legal, eu estou no braço aqui, estou ajeitando espaço. Você mandou o link de improviso aqui. Não, é claro, mas eu nem sabia. Não, não, nem eu sabia. Nem eu sabia. Até a Josi chegou na jogada agora aqui. Josi, eu vou mandar para você. Legal. Vai lá. Barulho, eu vou falar para você, eu nem vi, eu nem vi o mercado hoje também, eu estava voando até agora, nem vi o que caiu mais. Amanhã, agora, que eu vou começar a olhar preço para começar a alocar durante o dia de amanhã. Eu fiz uma comprinha essa semana só de leve com o que tinha de dividendos ali e vou começar a mexer agora. Para ser sincero, vou começar a mexer agora. Você está perguntando o que deve sofrer em relação a queda ou se o mercado ficar ruim? Vamos falar de fundamento, Danilo, porque falar de qual fundo que vai cair, qual vai deixar de cair, nem eu, nem você, nem o Jacinto temos essa capacidade. Mas nós temos essa capacidade de falar qual setor seria o primeiro a sofrer. Eu tenho um palpite que eu acho que eu já até falei um pouco aqui. Qual você acha? Então, eu acho que se vier uma crise prolongada, eu acho que o consumo pode ser impactado e o pessoal correr um pouquinho de shopping. Se a gente tiver uma... O que está acontecendo na Europa, na escola fechada, museu fechado, esse pânico generalizado, eu acho que o consumo seria impactado no primeiro momento aí. Então nós somos... E talvez, dentro de uma racionalidade, se é que vai haver, o pessoal que estiver vendendo ativo, ou seja, um paradoxo total, dentro de alguma racionalidade, o cara vendendo ativo, talvez o shopping sofresse primeiro. Danilo, você que está aí viajando, eu também viajo, mas muito menos do que você. E você está sentindo a temperatura do problema ali. As pessoas estão realmente recuando, voos ficando esvaziados, ou ainda segue a vida normal? Eu acho que eu percebi uma pequena redução de movimento em voo, no aeroporto, mas nada tão drástico. Mas hoje de manhã, eu estava até comentando com um colega, a gente atravessando o saguão de Congonhas ali às sete da manhã, que geralmente é lotado. Você vai esbarrando nos passageiros, hoje não estava assim. Então, o aeroporto está um pouco mais vazio e muita gente de máscara, o pessoal, talvez por precaução, preocupação, não sei. Mas, mas eu acredito que quem estava programando viagem, ou quem pode cancelar a viagem, quem está indo para um congresso, quem está indo para um evento, quem está tirando férias com a família, esse pessoal vai deixar de fazer. Dr. Jacinto, o senhor falou aí de um fundo que paga inflação mais 10, 12, eu imagino que o senhor esteja falando dos multipropriedades, loteamentos multipropriedades. Já que o senhor já entrou nesse campo, eu já jogo a bola para o senhor agora, senhor Jacinto. E esses ativos de multipropriedades poderiam sofrer, já que são segunda moradia, ativos turísticos, eles poderiam sofrer, talvez, uma diminuição mais agressiva nas vendas e isso acabar impactando o fluxo do CRIs de novo, num segundo momento? Estou sendo provocativo, tá, Jacinto? Só para a gente manter a bola quicando. Pode sim, porque basicamente é a segunda propriedade da pessoa. No entanto, esses fundos de CRIs, eles, em especial, os dois deles, eles investem em CRIs pulverizados, eles têm vários fluxos ali, né? E além disso, o próprio CRI, que é um certificado de recebível imobiliário, que alguém perguntou aqui, estou tirando a dúvida dessa pessoa, que basicamente é o seguinte, o fluxo que você tem dos pagamentos daquelas unidades imobiliárias, ao invés de serem recebidos no futuro, serão recebidos hoje a valor presente, tá? Então, tudo isso é transformado num título que, por sua vez, é negociado no mercado financeiro, tá? Então, o seguinte, voltando para esses CRIs, eles têm também garantias, né? Garantias que podem ser executadas assim, passam a não interromper o fluxo de pagamentos para o cotista, tá? Então, é o seguinte, óbvio que isso pode acontecer sim, eu acho que nesse momento de os multipropriedade, né? Os CRIs de multipropriedade podem sim a ser afetações, então existem garantias para isso que impede que o fluxo, que esse fluxo seja interrompido para o cotista, tá, Maroni? É isso aí, ó, o pessoal pedindo para dar like, já passamos quase 600 pessoas, é recorde para o meu canal, porque a gente está restreando o canal, olha aí, tá vendo? Quem disse que a feiura nossa não satisfaz as pessoas, né? Então, vamos lá. Olha só, aproveitando que nós estamos aqui no pico da nossa audiência aqui, eu já quero deixar claro para todo mundo que na semana que vem vamos receber o pessoal da HSI, vamos falar do HSMalls e vamos falar de shopping, vou falar com certeza dessa pergunta, esse tema todo que nós discutimos aqui, eu vou fazer essa pergunta para eles, o pessoal vem da HSMalls para falar conosco aqui no meu canal na semana que vem. E olha só que bacana, pessoal, na outra semana eu recebo o Charles, aquele, o economista sincero, rapaz, super gente boa, super descontraído, despojado, vem aqui também para falar um pouquinho de como é que ele olha os fundos imobiliários e bater um papo com a gente. Vamos lá, por que eu estou te perguntando da multipropriedade? Porque a multipropriedade ela tem uma mistura entre obra e vendas. Exato, eu acho que os CRIs são feitos muito para garantir obra, então acho que dificilmente você vai ter interrupção de obra, mas o fluxo de vendas pode diminuir sim a meio doido e é por isso que os fundos pagam às vezes quase que o dobro do que um CRI BTS, um CRI high grade paga. É por isso, porque nessas horas eles são altamente pró-cíclicos. É o famoso beta maior que um. Se o mercado vai bem, eles tendem a muito bem, se o mercado vai mal, eles podem piorar mais rapidamente do que os outros. Nessas horas, os CRIs high grade são os melhores zagueiros ainda, tá certo? Bom, olha só que colocação legal que o pessoal fez aqui. Se restringe as pessoas a andarem na rua, aumenta-se as vendas online, porque todo mundo vai continuar vivendo, galpões ainda pode surfar mais um pouquinho aí, concorda Danilo? Concordo. Eu, para ser sincero, eu acho que esse impacto nem vai ser tão grande, viu, Barão? De uma maneira geral. Eu acho que essa epidemia, isso aí vai passar rápido, relativamente rápido. Ainda não estou crendo que isso vai ser, vai ter um impacto tão prolongado assim. Mas sim, eu concordo que o consumo online continua e os galpões continuam lá, né? Mas, quando eu falo de crise prolongada, em termos de, pensando em rescisão de contrato, o pessoal devolvendo imóvel, o pessoal devolvendo imóvel, acho que isso não vai acontecer. Esse nível não. No máximo, impactar o consumo direto de shopping, né? Fluxo de veículo em shopping, mas que vai haver devolução de imóvel, acho que não. Eu aprendi já isso, viu, gente? Eu quero compartilhar com vocês e com todo mundo que está nos acompanhando aqui, exatamente isso. A velocidade que a economia real se move é muito diferente daquela do home broker. Você não pega um baita de um galpão ou uma área nobre na Faria Lima ou na Paulista ou um bom ponto de uma loja num shopping e sai tomando decisões de curtíssimo prazo, porque você sabe que amanhã sai uma vacina, as coisas voltam em V, como o meu amigo Anderson Luders, o Small Caps, fala, né? Cai muito rápido, mas ele pode voltar em V e essa volta, ela é muito rápida. E aí, o que acontece? O cara que entregou uma área, ele não consegue pegar, ele saiu da fila. Ele saiu da fila, né? É igual você chegar num restaurante e falar assim, ah, não, não quero ficar aqui mais não e joga fora a sua senha, depois você não volta rápido para o restaurante, você não entra de novo ali rápido, você saiu da fila, né? Exatamente. Beleza. Moçada, a gente está perto de terminar aqui, já passamos os nossos 30 minutos. Eu queria que vocês, eu não vou pedir para vocês tranquilizarem, mas eu queria dizer para vocês o que é que um investidor de longo prazo, ele nunca pode esquecer. o que é que um investidor de longo prazo nunca pode esquecer. Lembrando que hoje, pessoal, mais de 70% das pessoas investem a menos de um ano. É um batismo de fogo, é um batismo com dois circuitos breakers na semana. Essas pessoas, elas nunca vão esquecer disso, mas serão talvez um dos melhores investidores. Nós estamos formando os melhores investidores da década, está acontecendo exatamente tudo que precisava acontecer. Essas pessoas vão ser excelentes investidores de longo prazo. Então, dê uma dica para eles do que eles nunca poderão esquecer. Quer começar? Bom, posso começar? É o seguinte, o investidor não pode esquecer do seguinte, que o fundo imobiliário, ele deve ser analisado na capacidade de geração de renda. É o seguinte, é a geração de renda que vai segurar o investidor nesse período de crise e vai dar sustentabilidade tanto para a carteira que você podendo reinvestir nos dividendos nos outros fundos imobiliários, quanto, obviamente, nos seus próprios objetivos pessoais. Então, realmente, se concentrem na capacidade de geração de renda do ativo. Essa é a minha mensagem, Maroni. A brincadeira que eu fiz aquele dia no nosso evento lá, eu falei, quem compra uma cota de fundo imobiliário compra uma máquina de fazer dinheiro. Então, colecione máquinas de fazer dinheiro. Exato. É isso aí. Eu acho que a grande sacada é o pessoal desconectar um pouco das notícias que nem são notícias, é muito ruído no mercado e pouca notícia. Para quem serve cada notícia? Cada um de nós tem uma estratégia de investimento diferente. Quando sai uma notícia em qualquer portal que seja, pode ser um portal sério, pode ser um blog ou não, aquela notícia é para quem? É para o cara que está investindo por curto prazo, para o longo, para quem tem tolerância a risco ou não, para quem quer casar no final do ano, comprar uma bicicleta ou aposentar daqui a 20. Então, a pessoa tem que botar um filtro e tentar adequar aquilo que ele está ouvindo à realidade, porque se ele ficar correndo atrás de notícias e a maioria delas são escritas com o objetivo primário não de informar e sim gerar clique no site para vender anúncio, é assim que funciona o capitalismo hoje, o mercado e tal, graças a Deus que funciona, mas nós temos que botar um filtro e ter discernimento no que a gente está lendo ali. Então, se o cara tem uma estratégia de 20 anos, de 30 anos, de 10 anos que seja, e ele está colecionando ativos, como você falou, comprando máquinas ali de gerar dinheiro, fabriquinhas de dinheiro, ele tem que focar no que ele está comprando, na qualidade que ele está comprando, que é isso que vai sobreviver ao longo do tempo e não na notícia, tentando adivinhar a curto prazo, aquela manada desesperada escrevendo um monte de besteira, às vezes um monte de perfil fake que tem aí, enfim, tem que um pouco desconectar, tem que desconectar disso aí e focar no que você está comprando. Você está na feira olhando o legume barato de qualidade, a fruta barata de qualidade e não o bomburinho da conversa de quem está em volta. Não interessa aquilo ali. Isso é perfeito, isso é perfeito. O pessoal está pedindo, gente, eu ia até encerrar, mas não está parando de aumentar a quantidade de pessoas nos acompanhando. É incrível isso, mas vamos falar mais dois assuntos aqui rapidinho para a gente também não prolongar tanto. Se a tributação vier agora, a natureza já se deu, já fez o serviço de precificá-la. Ou seja, por incrível que pareça, a tributação agora, ela já estaria razoavelmente precificada, porque combinando, vamos brincar aqui, amanhã saem duas notícias, vai tributar a Fundo Imobiliário e saiu a vacina do coronavírus, para onde vai a cota? Quero ver quem vai responder, vocês não são bonzão? Vocês não dão curso de Fundo Imobiliário? Não é? Vocês dois não dão curso de Fundo Imobiliário? Quero ver o que vocês vão fazer. Tem que fazer isso da bola de cristal, tem que fazer esse curso da bola de cristal. Então o pessoal deixa nos comentários, amanhã saíram duas notícias, vai tributar a Fundo Imobiliário e saiu a vacina do coronavírus, para onde vai a cota dos fundos? E outra pergunta aqui, e os FOFs? E os FOFs, será que agora eles vão dar conta de manter? Eu não vou dizer manter o patamar, senão eu estaria também meio alarmante, mas você acha que o trabalho deles agora ficou mais difícil ou mais fácil? Depende de quem, o FOF é um investidor de Fundo Imobiliário igual a nós, quem tem caixa nessa hora? Quem fez emissão? Quem tem um caixazinho ali para comprar, né? Esse aí, se eu fosse um gestor de FOF, eu queria ceder esse FOF. Se o gestor de FOF vendeu o apartamento, ele estaria feliz, né, Daniel? Estaria feliz, exatamente. Ou se ele fez uma emissãozinha ali, captou, tem um caixazinho. Então, essa é a hora do cara fazer a FOF. Exatamente. E aí, Jacinto, e os FOFs? Realmente, é uma oportunidade, é um momento de volatilidade, é momento para realmente operar aí e comprar ativos de maior qualidade a um preço menor para quando tiver um repique do mercado, eu acredito que vai ter nos próximos meses fazer um ganho de capital e distribuir os rendimentos para os cotistas. Eu acho que é o seguinte, se tiver volatilidade, se tiver volatilidade, o ponto alto vai ser bom para os povos. Óbvio que, ah, por um primeiro momento, ok, o ativo cai, o patrimônio dele também cai, só que é o seguinte, é uma oportunidade para ele reduzir também o preço médio dele. Então, poxa, é uma outra oportunidade também. Então, é o seguinte, basta ter volatilidade que se o FOF tiver uma estratégia de ganho de capital, obviamente ali, um pouco mais de 50% ou 50% da carteira, realmente lá na frente ele pode realizar um ganho de capital e o cotista será beneficiado sim. Ah, entendi, entendi. Voltou? Voltou, voltou. Voltou. É que eu puxei aqui, esbarrou e soltou da minha plaquinha ali. O meu amigo, Renato, pediu para a gente fazer um apanhado de tudo que falou. Renato, foram tantos assuntos que eu te sugiro, depois que terminar, voltar, fica gravado, tudo certinho, você não vai perder o conteúdo. Foi muito rica a live, nós tivemos uma surpresa inesperada do Danilo, que é co-autor comigo no livro Fundos Imobiliários e é co-instrutor ou co-professor com o Jacinto num curso de Fundos Imobiliários que eu já tive a oportunidade de assistir aqui em Goiânia e eles estão fazendo isso aí Brasil afora. A última turma teve umas 30 pessoas, né? Isso, aqui em São Paulo, foi isso aí? Exatamente. Foi em São Paulo. Exatamente. Instagram do Danilo, arroba Danilo Gebastos. Danilo Gebastos. E do Jacinto é o jfiz, né, Jacinto? Arroba j.fiz. Arroba j.fiz, que é o analista responsável do Funds Explorer, que também tem um baita site lá, né? Exatamente. Exatamente. Moçada, estaremos juntos outras vezes, mas o grande dia será dia 6 de junho no evento da Suno e os senhores foram convidados para mediarem alguns painéis lá junto comigo, não é isso? Estaremos lá. Estaremos lá. Tá bom? Isso aí. Eu vou deixar vocês encerrarem. Vou deixar vocês encerrarem. Jacinto, mensagem final aí. Mensagem final é o seguinte, pessoal, esse momento é... Façam uma estratégia e mantêm-se nessa estratégia, ok? Mas mantêm-se nessa estratégia, aproveitem o momento para redução de preço médio quem tem caixa, tá? É um momento muito bom. Então, estudem o ativo, aumentem a posição daquele ativo que você gosta, reduza o seu preço médio e mantém a estratégia. É isso aí, a galera estava preocupada que estava tudo esticado demais aí, apareceu a oportunidade. Eu gosto muito de mostrar gráfico de longo prazo para mostrar que essas quedas são normais. Quem está entrando agora na Bolsa e não passou por isso tem aquela surpresa, né? Mas, bom, isso acontece, isso é normal e isso é o que a galera vai esperar depois de um tempo mesmo. E amanhã tem circuit break de novo, Baroni, está sabendo já, não? É, você me avisa, se entrar, você me avisa. Ô Danilo, olha o seu presente aqui, eu só não arrumei lugar. Chegou, hein? Você me arrumou um presente muito desengonçado, não tem onde eu pôr esse presente. Puta, puxa, né? Vou tirar pra você dar uma agenda, um negócio assim. Dá pra ver se ele dá um vaso, aqueles vasos bem grandes assim, ó, de flor, pra eu colocar em algum lugar aqui, porque eu não arrumei lugar pra colocar. Você é bom pro cachorro. Você é bom pro cachorro. E ela acabou de aparecer aqui, ó, a Nina aqui, ó. Nina, vem cá, Nina. Nina, vem cá pra todo mundo te conhecer, Nina. Vem cá. Aqui, ó, vamos encerrar com a Nina aqui, ó a Nina aqui, ó, que fica no meu pé aqui fazendo a live toda hora. Olha aí, tá bom? Ô Danilo, a Joana tá pedindo um livro. Presentei um livro pra Joana. Joana, entra no Instagram, manda tudo aí, porque é Dia das Mulheres e você merece um livro aí. Não sei se você mora em São Paulo, qualquer coisa, pede pro Danilo autografar e depois eu autografo pessoalmente também. Tá certo? Pode chamar lá que ganhou, então. Já ganhou o livro. Se você morar em São Paulo, tá fácil. Se você não morar em São Paulo, a gente dá um jeito de fazer esse livro chegar pra você. Tá bom? Isso aí. Ó, a Nina vai falar tchau pra todo mundo aí, ó. Olha aí a Nina, que gracinha, ó. Moçada, até a próxima, se Deus assim nos permitir. Obrigado por tudo. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Obrigado, Barão. Obrigadão, Barão, Alê. Obrigadão, um abraço, pessoal. Forte abraço, Danilão.